Fala! Fala o que? Estava gravando? Claro! Achei que estava filmando, achei que estava fotografando! É mais uma cena aqui do filme O som que vem das Marquises, pessoal! A nossa atriz principal, Tatianisa Bofini! O sinto também? Não! Como você fez aquela vez, sentada? Batendo a mão na parede atrás? Pai! Olha para a câmera! Olha para a câmera! Olha para a câmera! Perdeu! Perdeu tudo! Vem! Segura um pouquinho! Segura um pouquinho! Pega ela e joga com raiva para o outro lado, para dentro do pátio! Aí! Consegue dar uma risada? Vamos embora! Loucona! Agora está pegando dentro! Acendeu o cigarro? Eu vou acender e depois eu vou pegar um bate da rua, entendeu? Ah, tá. O senhor olha pra câmera. Tô filmando já, tá? Não olha pra câmera, só olha. Isso, assim. Ok. Vai levar mais uma coisa ainda, que é mais o quê? Ô, calpita. Tá tirando aí. Isso, isso. Olha o bagulho, meu. Ô, tá tirando, cara? Ah, não, cara. Isso. Então, pessoal, estamos aqui valorizando aqui as colunas, né? Os prédios do centro de Curitiba. Enfrentando a noite, correndo alguns riscos. Eu com a atriz Tatiana Zibonfim. E gravando cenas aí pro filme O Som Que Vem das Marquises. Ela tá hoje como andarilha, né? Mendiga. Eu não sei falar mendiga, eu falo errado. Então, essa aqui é a minha mendiga do filme, a atriz principal. Valeu. Após a da polícia, tá aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.